Um momento requer prudência. Foi o que disse o presidente do Banco Central à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Segundo o Ilan Goldfein, para a retomada do crescimento sustentável da economia, a inflação precisa continuar em queda. Um bem público, do qual a sociedade brasileira não aceita mais abrir mão. Inflação baixa e estável é a condição necessária para a retomada da confiança, porque preserva o poder de compra dos indivíduos e das firmas. O último relatório de inflação do Banco Central aponta para uma variação de preços em 2016 de 7,3%. E para os próximos anos, a expectativa é que a taxa fique dentro da meta do governo, 4,4% em 2017 e 3,8% em 2018. E como o foco é manter os preços sob controle, o presidente do Banco Central também disse que não há previsão para flexibilizar a política monetária, ou seja, alterar a taxa básica de juros usada como mecanismo para frear a inflação, a Selic está hoje em 14,25% ao ano. Qualquer decisão será tomada nas reuniões do Copom, com base na evolução da combinação dos fatores e nas expectativas e projeções de inflação. É a evolução favorável dos fatores que propicia o Copom, o conforto com suas projeções e em direção à meta, que esse é o objetivo principal. O presidente do Banco Central também falou aos senadores que o momento favorável da economia mundial deve ser aproveitado e, por isso, é fundamental a aprovação no Congresso das medidas de ajuste fiscal. A ênfase atual deve ser na aprovação das reformas capazes de restaurar a confiança e criar as condições para a recuperação econômica com inflação estável e baixa.